Olá, meu nome é Christopher Gartman, da Orásio Grupo Para Falar o Sul Brasil em 120 segundos. Vamos lá para a pergunta da semana. Qual será a repercussão política e econômica do pacote de corte de gastos anunciados pelo governo, conjuntamente com a reforma da renda? Se eu tivesse que responder essa pergunta em uma só frase, seria o seguinte. Foi um grande tiro no pé. A primeira razão, e mais evidente, foi a repercussão de ter anunciado essas duas medidas conjuntamente. A equipe econômica liderada pelo ministro Fernando Haddad até obteve êxito em convencer o presidente Lula sobre a necessidade de fazer um ajuste nas contas públicas. Preocupação com a dívida pública tem contribuído para um real mais desvalorizado nesses últimos meses, gerado uma expectativa de inflação maior, e foi um fator que contribuiu o Banco Central para ter que aumentar juros nesse momento. Logo, o argumento da equipe econômica foi que se nós não fizermos as juntas das contas agora, não teremos condições para poder permitir que o Banco Central possa reduzir juros lá na frente. O presidente Lula topou essa linha de argumentação, anunciando um pacote de corte de gastos de R$ 70 milhões nos próximos dois anos, e mudanças nas regras sobre o salário mínimo e a bônus salarial. O problema é que o incômodo político com esse anúncio contribuiu para o presidente também querer anunciar conjuntamente uma reforma da renda com cunho mais eleitoreiro, que financia uma isenção de imposto de renda até R$ 5 mil, com uma taxação dos mais ricos. Não só isso gera uma preocupação sobre a capacidade de financiar essa isenção, mas também é uma política que gera mais consumo e, portanto, mais inflação, exatamente com o intuito do governo de tentar controlar esse ímpeto e impulso mais inflacionário. O resultado final foi um dólar mais fraco, expectativas de inflação crescentes e dificultando ainda mais a vida do Banco Central. E tudo isso vem exatamente com o cenário externo pode estar piorando, a segunda razão do equívoco. O governo do presidente Donald Trump está sinalizando uma política tarifária muito mais dura, uma política anti-migratória mais ferrenha e as contas públicas e o fiscal não devem ter grandes melhoras. Tudo isso gera mais inflação e isso também se traduz em um dólar mais forte e moedas de mercados emergentes como o do Brasil mais desvalorizadas. Em outras palavras, exatamente quando o governo precisava dar um sinal construtivo para se proteger perante um ambiente externo mais adverso, ele fez exatamente o oposto. Isso se traduz no Brasil, juros mais elevados, câmbio mais depreciado, mais inflação e, politicamente, para 2026 gera mais risco para o presidente Lula nesses próximos dois anos. Ficamos por aqui e até a próxima semana.